Fiz da tua alma a minha fogueira E fiz do teu perfil as formas de arte Todos nós temos a malha na voz E temos a sua voz A voz da tua voz Todos nós temos a malha na voz E temos a sua voz Todos nós temos a malha na voz E temos a sua voz Todos nós temos a malha na voz E temos a sua voz